Olá, pessoas lindas! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre números primos e compostos. Bora lá! Números primos são os números que possuem apenas dois divisores. Números compostos são os números que possuem mais do que dois divisores. Vamos aí aos exemplos para que vocês possam entender melhor do que se trata isso. Exercício aí, vamos lá! Determine os divisores e classifique em primo ou composto. Quais são os divisores do número 2? Os divisores do número 2 é o 1, porque o 1 é divisor de todos os números. E o próprio 2? Então, se ele tem somente dois divisores, significa que ele é primo. Agora vamos aos divisores do 6. Ah, professora, mas como que eu determino os divisores? Eu vou começar sempre colocando o 1 e vou terminar no número que eu estou pedindo, ou seja, no 6. Aí eu vou analisar. O 2 é divisor de 6? Eu tenho 6 na tabuada do 2? Sim. Então, o 2 é? Agora o 3. Eu tenho 6 na tabuada do 3? Sim, eu tenho. E o 6 também é múltiplo de 3, né? Então, agora vamos para o próximo número, o 4. Eu tenho 6 na tabuada do 4? Não tenho. Então, o 4 não entra. Eu tenho 6 na tabuada do 5? Não tenho. Então, também não entra. Então, finalizamos com o 6. Significa que ele é composto. Ele tem quantos divisores? Ele tem 4 divisores. Agora vamos aos divisores do 9, sempre começando com o 1. O 2. Eu tenho 9 na tabuada do 2? Não tenho. Eu tenho 9 na tabuada do 3? Sim. Então, entra. Eu tenho 9 no 4? Não. Nem no 5, nem na tabuada do 5, nem na tabuada do 6, nem na tabuada do 7, nem na do 8. Então, eu finalizo com o próprio 9. Também é composto porque tem 3 divisores. Agora o 11. Começo com o 1 e vou finalizar com o 11. Por quê? Eu não tenho o 11, ele só é múltiplo dele mesmo. Eu não tenho o 11 em nenhuma das outras tabuadas, do 2 até o 10, certo? Então, significa que o 11 é um número primo. Espero que tenha ajudado no entendimento de vocês. Até o próximo vídeo.